e fala aí pessoal tudo bom com vocês galera é a galera perguntou aonde foi que eu arrumei esse tema aqui né good offshore Ragnarok tal né tá uma imagem é bonita aqui e os ícones estão com cores aleatórias e tal né primeiramente que que a gente vai fazer eu vou vir aqui em temas é tema e vou aplicar o Dynamic Ribbon Fog de novo tá tá estamos aqui com o Dynamic Ribbon Fog e eu vou mostrar como ter aquele tema do good of your Ragnarok no seu console né então se você quer ver como instalar esse tema no seu console mete o dedo no like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações que todo o conteúdo que a galera pede está ao meu alcance eu tô trazendo aqui para vocês Beleza galera então bora lá bem galera para isso você não precisa ter um meninão nem nada é coisa simples melzinho na chupeta cavala moleque tá primeiramente vou me vou mudar aqui para tela do computador você pode fazer com computador ou celular tá bom galera você muda aqui para tela do computador eu já tenho a imagem aqui tá vendo mas eu vou abrir aqui meu navegador de internet rapidinho tá vou abrir aqui uma janela e o que a gente vai colocar aqui ó good of your Ragnarok wallpaper tá é só você digitar aí aqui ó good of your Ragnarok wallpaper ele demora um pouquinho aqui para carregar quer ver pera viu carregou a imagem tá aqui ó tanto que tem outras imagens e tal quer ver ó tem essa outra aqui e eu vou baixar essa porque ó que seja ela você só vai clicar com o botão direito do mouse ou se for com o celular você segura em cima e coloca se for pelo celular fazer o download da imagem e se for pelo computador é salvar imagem como eu não vou salvar porque eu já tenho tá bom ou você pega essa outra imagem aqui ó tá e vamos colocar aqui ó salvar imagem como tá vou colocar aqui ó tema tá vou só para nomear só para nomear para ficar fácil de achar e tá na área de trabalho salvar tá vendo vou minimizar o navegador e vamos procurar a imagem aqui galera só um minutinho tá aqui ó tema tá vendo então tá aqui as duas imagens certo a gente vai abrir agora que Open Drive tá tá aqui ó certo é a imagem já tá aqui aqui mas eu vou deletar ela para vocês verem que assim vou deletar ela e vou puxar as duas imagens para o pendrive lembrando que o pendrive tem que estar formatado em fat32 senão seu Playstation 3 não reconhece o pendrive beleza galera fecha aqui tal ejeta o pendrive eu no meu caso eu só vou remover aqui rapidinho para a gente economizar tempo e vou ligar aqui na USB do Playstation tá vendo vou fechar a captura de tela e estamos aqui no nosso Playstation 3 agora se você for reparar ele dá o pendrive não aparece aqui ó ele aparece aqui ó em TV não aparece nem nada mas ó aqui ó em música ele aparece é e vídeo ele aparece e fotos ele aparece aparece a gente tá com o dinâmico e Ribbon fog instalado nele você vai apertar o triângulo certo e colocar mostrar tudo tá vendo e aí ele vai mostrar as duas imagens que tem aqui do good of your Ragnarok que eu baixei você pode baixar qualquer imagem pode pôr até uma foto sua se você quiser uma foto com a resolução boa não vou colocar essa imagem agora aqui só para gente ver como é que faz tá vendo vou apertar o triângulo e a gente vai vir aqui ó é definir como papel de parede tá vendo a gente aperta o x e só diminui a escala de zoom da imagem quando o analógico para esquerda ou para direita tá para cima ou para baixo tá vendo redimensionou certinho aperta o x e sim tá bom aí ó colocou aqui ó aguarda voltou 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 e aqui tá aí ó leitão boladão tá vendo mas ficou bonita ela tá com a fc tem que sempre pegar imagem com altas resoluções né então quer dizer tá aqui se você não gostar dela você vem aqui de novo a triângulo mostrar tudo tá e vai tá aí eles aqui também que era outra imagem que tava aperta triângulo e pega e aí redimensiona ela se você achar que tem que dar uma mexida joga lá no campo a casa mesmo as dimensões que estão e dá uma tratadinha de imagem tá um uma saturação contraste um ganho alguma coisa assim apertou sim eu achei essa daqui mais bonita ainda e tá aí galera tema colocado tá ó é um tema bonito lhe dá um destaque assim né para quem gosta de um mundo a pior que nem eu sou fã de good of york e de do um playstation meu tem tema melhor que esse não tem né não aprendi é se não sei se dá para pegar até temas de filmes pequenos né para poder fazer tudo isso aqui também né mas ó tá tá aí ó vou deixar é o link das imagens qualquer coisa no comentário fixado mas eu acho que não tem nem necessidade tá é um vídeo curto um vídeo rápido é só para você deixar o seu prestation 3 com a cara assim mais atual né deixa assim com a cara do good of york tanto que vocês podem ver que eu deixei até a finalizar o meu computador com o mesmo tema tá porque eu vi essa imagem quando eu vi eu já achei ela muito pistola tá bom e lembrando que logo logo a gente vai ter um sorteio do fifa 23 aí no canal também então galera se vocês querem participar fica de olho aí mete um like se inscreve no canal e ativa o sininho que quando menos esperar o vídeo de sorteio do fifa 23 tá saindo no canal beleza galera vou parando por aqui um abraço a todos fiquem com deus e é nóis família valeu em tchau tchau fui